Música O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão de açúcar brasileiro O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão de açúcar brasileiro A natureza abençoada, nos deu um pão, guarda avançada Todos os dias, desce do céu, escondido na neblina O que Deus nos deu, a aurora de nossa terra O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão de açúcar brasileiro Música O pão maior do mundo, Deus vem sem ser madeiro Mata a fome deste mundo inteiro, o nosso pão de açúcar brasileiro Música 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 Música